Sejam bem-vindos, curta nosso Facebook e nosso site oficial, link na descrição, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. A Fazenda, Ana Paula Renauti bebe demais, sofre acidente e o pior pode acontecer. Ana Paula Renauti foi um dos destaques da festa futurística, que rolou nesta madrugada de sábado, 22, em A Fazenda 10. Enquanto se divertia com Perla, a jornalista levou um tombo na pista de dança. Leustronda e Katia Paganotti correram para ajudar a colega a levantar. Perla também segurou a concorrente, que ficou em pé novamente e não perdeu o rebolado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.